Ó Glorioso, ó meu vovô, canto por ti, ó meu amor Temido és tu, minha paixão, sou Ceará, eu sou vôzão de coração Ó Ceará, minha paixão, sou preto e branco, sou vôzão de coração O nosso sonho não acabou, pra cima deles com você eu também vou Ó Ceará, minha paixão, sou preto e branco, sou vôzão de coração Manto sagrado eu vou vestir, sou alvinegro eu vou sempre te seguir Ó Ceará, minha paixão, sou preto e branco, sou vôzão de coração Eu já falei, vou repetir, nada me abalar, nesse ano eu vou subir Ó Ceará, minha paixão, sou preto e branco, sou vôzão de coração O nosso sonho não acabou, pra cima deles com você eu também vou Ó Ceará, minha paixão, sou preto e branco, sou vôzão de coração Manto sagrado eu vou vestir, sou alvinegro eu vou sempre te seguir Ó Ceará, minha paixão, sou vôzão de coração Eu já falei, vou repetir, nada me abalar, nesse ano eu vou subir Ó Ceará, minha paixão, sou vôzão de coração Ó Ceará, minha paixão, sou vôzão de coração